Música Nosso repórter cinematográfico José Geraldo da Silva encarou uma super aventura. Desta vez ele foi ao norte de Minas na companhia de cinco escaladores para chegar ao cume da pedra arriscada. Música 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 Pode pôr um pacote de dólar ali em cima, o tamanho é escravo, me buscar que eu não vou. Música 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 Música